Olha, a gente pode estar vivendo uma grande desgraça nacional com esse desgoverno que tá aí, em plena pandemia, matando um monte de gente, mas se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer é debochar de si mesmo. Então, hoje, pensando nisso, eu resolvi trazer pra vocês, pra gente dar um pouco de risada, uma tag literária que tá baseada naquele vídeo que viralizou há pouco tempo atrás, que é o da Pfizer. Então, vamos brincar um pouquinho, porque acho que esse é o único modo de sobreviver, de ter a sanidade mental no momento que a gente tá vivendo. Essa tag literária foi criada por dois canais que eu vou deixar aqui embaixo, parece que foi a rede do Palavras Radioativas e mais um outro, e todas as referências, todas as perguntas estão baseadas em frases que o cara disse lá no vídeo dele. Pra quem não viu esse vídeo, pra quem tá perdendo esse meme precioso que a gente tem, eu vou deixar também aqui embaixo o link direto pra ele, porque assim vocês podem dar umas boas risadas por aí, assim como eu mesma fiz. Inclusive, agora eu tenho até tradução do meme. Gente, dá pra rir em vários idiomas. Vocês podem ir acompanhando as perguntas que as gurias transformaram pra gente indicar livros, e tudo tá escrito aqui na caixa de descrição. E eu já vou começar a indicar vários desses livrinhos que eu separei especialmente pra responder essa tag, mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também não deixe de conferir aqui embaixo na caixa de descrição, todos os links pros livros, as informações sobre o apoio aqui do canal, vocês podem ser apoiadores do meu canal, do meu trabalho aqui no YouTube, e também outros links como o link do Clube Lê Latino, informações que podem ser de utilidade pra vocês. Então, gente, bora lá, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo. Eu vou ficar olhando aqui pro lado, porque eu tô conferindo as perguntas pelo computador. Pergunta número 1. Tá passada? Um livro que você achava que seria bom, mas ficou passada de tão surpreendente. Eu tava pensando muito nessa pergunta e achei que eu não teria uma resposta legal pra dar pra vocês, porque, sei lá, os últimos livros não têm me surpreendido muito, mas ontem eu lembrei de um livro e acho que ele se encaixa nessa perguntinha perfeitamente, que é o Doce Inimiga Minha, da Marcela Serrano, uma escritora chilena que eu li no ano passado por conta do Clube Lê Latinos. Esse é um livro de contos e tem resenha pra ele aqui no canal. E, gente, foi uma surpresa tão grande me deparar com a escrita forte dessa mulher que eu fiquei realmente encantada. Não que eu não esperasse que ela escrevesse bem, mas eu não esperava a profundidade dos contos, eu não esperava tantos temas relevantes dentro dessas histórias e da forma como ela fez. Então, eu achei que eu fosse gostar, mas eu não sabia que eu ia amar. Se tornou um dos meus livros favoritos de contos e eu recomendo muito a leitura. Aliás, ontem mesmo ele estava em promoção por R$12,61 e hoje continua nesse preço, hoje é o dia que eu estou gravando, né, sábado, dia 18. Então, se vocês quiserem aproveitar, vou deixar também esse link aqui embaixo e aí vocês podem conferir o preço. Porque, gente, é uma edição grande da Alfaguara, nunca baixa. Fiquem de olho. Essas e outras promoções relâmpago, assim, eu compartilho lá no canal Telegram, que é o meu veículo de comunicação com vocês. Então, quem ainda não entrou nesse grupo, é aberta pra todo mundo, entre, porque só tem coisa boa. Sério, aproveitem. Pergunta número 2. Adivinha? Um livro que você achava que sabia o final e, na verdade, foi surpreendida. Eu vou dizer pra vocês que a minha leitura, uma das mais recentes, fez isso comigo. O Rostos da Multidão, da Valéria Luizelli, escritora mexicana, que eu li agora pro Clube Lê Latinos e a leitura do mês de junho. Eu fiquei surpreendida porque eu já sabia o final do livro. Uma aluna minha tinha lido, uma aluna de espanhol tinha lido e apresentaram um trabalho em aula e ela, né, contou tudo sobre a história. Então, eu já sabia como se passava, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia nada. Porque o livro é uma grande surpresa. O livro tem uma estrutura narrativa que colabora com esse impacto no final, né? Embora eu soubesse a cena, o que que tava acontecendo ali no final, já tivesse tido acesso a isso antes, ainda assim, o caminho todo foi me levando numa forma de suspense progressivo. Então, eu fiquei muito surpresa e isso é muito bom. Isso mostra toda a força da narrativa, né? Em breve vocês vão ver resenha desse livro por aqui, com certeza, porque, enfim, é um livraço. Eu gostei demais, cinco estrelas. Então, surpreendida em todos os níveis. Pergunta número três. Vai responder não um autor ou autora que você espera um livro novo há tempos? E aí, gente, eu vou reclamar de uma autora favorita, porque, assim, eu não aguento mais esperar um romance novo dela. A Socorro a Cioli, autora da Cabeça do Santo, que, pra quem acompanha o canal há um tempo, já não é novidade. Inclusive, é, tipo, leitura obrigatória pra quem me acompanha. Eu gosto demais desse livrinho. Eu li há anos atrás e, assim, não tem livro novo da Socorro. Como assim? Como assim? Precisamos de mais livros da Socorro a Cioli. Ela é maravilhosa, perfeita, nunca errou. E ela tem livros infantis e tudo mais, mas eu queria mesmo um romance, um outro romance, pra poder seguir espalhando a palavra dela. Quem sabe, né? Quem sabe vem aí, em algum momento. Pergunta quatro. Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Um livro muito especial, que foi uma pechincha. E eu sou a louca da pechincha, né? Eu fico compartilhando com vocês as promoções relâmpago, porque eu fico monitorando os preços dos livros, na Amazon especialmente. Porque se é pra usar uma empresa desse tamanho, é pra comprar livro barato. E aí, um dos livros que foi mais raso de barato da minha lista, foi esse aqui, o Nunca Fui Primeira Dama, da Wendy Guerra, escritora cubana. Já tem resenha também aqui no canal. E foi uma das melhores leituras de 2020. Eu adoro esse livro. E ele saiu, tipo, nove reais, sabe? Foi uma promoção absurda. E eu acho que... Eu nunca vi tanta... Um preço tão baixo. Eu já comprei um livro por oito reais nessas promoções loucas. Mas esse aqui foi a melhor relação custo-benefício, porque foi super barato. E se tornou um dos livros da vida, né? Pergunta cinco. Segue o Pix. Um autor ou autora que não importa o que lança, você compra. São vários autores e autoras que eu faço isso. Mas posso citar aqui pra vocês pelo menos uns três. Um mais três. A Chimamanda, com certeza, é uma que lança e eu vou correndo atrás de tudo. A Adriana Lisboa, também eu faço isso. A Natália Borges Polesso, a Carol Benzimou, o Bernardo Carvalho. E mais alguns outros que talvez eu esteja esquecendo nesse momento, mas que são excelentes. E aí eu vou comprar tudo mesmo. Sempre que aparecer a possibilidade, eu vou comprar os livros desses autores. Pergunta seis. A Pfizer. Um livro que as pessoas sempre pedem para ler, mas você segue ignorando. Eu tenho sorte que as pessoas não fazem isso comigo. Tipo, ai, tem que ler, tem que ler. Eu acho que as pessoas já sabem que eu sou meio cri-cri com esse negócio e evitam me fazer esse tipo de comentário. Mas se tem uma autora e vários livros dela que as pessoas ficam comentando, ai, como é bom, ai, porque é maravilhosa, porque eu sou fã, porque rainha, porque não sei o quê. Gente, é a Clarice Linspector. Eu sei que muita gente ama a Clarice e eu respeito muito a obra dela. Já li alguns contos espartos, já li dois romances, mas a Clarice não me cai bem. Não me convenceu até agora dessa maravilhosidade toda. E, assim, as pessoas ficam falando de vários livros dela. E, inclusive, A Paixão do Segundo de H, por exemplo, que as pessoas falam, ai, meu Deus, um livro... E eu acho um livro... Ok. Ok. Então, eu fico relutando para ler outras coisas dela. Fiz um esforço no passado, li mais um livro de contos, que foi legal até. Mas eu não tenho muita vontade de continuar lendo, assim. Pelo menos não é uma coisa que me puxa, sabe? E é isso, né? Infelizmente, nem todos os autores vão conversar com a gente. Tá tudo bem também. Pergunta 7. Beijinhos científicos. Um casal que tem química até dizer chega. E aí, são poucos os que eu me lembro de ter sentido isso durante a leitura. Mas um desses casais é do Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Maravilhosa. Uma leitura que eu fiz ano passado. Já comentei aqui também no canal. Vou deixar um link para vocês. Até vou colar o nome aqui para não errar. Mas é um casal fantástico, gente. Da Olana e do Odenigmo. Gente do céu. Quando eles se conhecem, quando eles começam a namorar, eles... Não sei. Alguma coisa, uma mágica acontece ali. Eu acho eles fantásticos. E eles são um casal também super pelo chão. Eu poderia até ter colocado num vídeo que eu fiz recentemente sobre casais realistas. Porque eu acho que eles são muito verdadeiros nesse sentido de não idealizar a coisa, de colocar toda a situação, todos os perrengues que o casal vivencia. mas ao mesmo tempo eles têm muita química. É uma coisa assim, deliciosa de ler. Então, quando vocês forem ler, ou se vocês já leram, vocês já devem ter notado isso, né? Que eles são um casal incrível. Então, eu queria ressaltar isso aqui para vocês. E a última pergunta, pergunta 8. Diga lá, Naro, um personagem que você fica ansiosa para ouvir falar alguma coisa porque é sempre coisa boa. E aí, eu vou ser repetitiva, porque um dos personagens mais encantadores em vários níveis que eu li na minha vida até agora é o Rio Baldo, do Grande Sertão Veredas. E aí, eu lembro de ficar esperando quando viriam as frases impactantes dele, porque esse livro é cheio de frases de efeito e está tudo, absolutamente tudo destacado aqui na minha edição. Gente, o que eu destaquei nesse livro vocês não fazem ideia. E ele tem coisas engraçadíssimas e coisas profundíssimas também. Frases sobre a vida, sobre a experiência humana, sobre amor, sobre amizade, que assim, dá vontade de ficar escutando para sempre. Então, eu ficava esperando para além dos trechos que tinha a descrição de guerra, de peleia mesmo, de batalha, eu ficava esperando essas frases bonitonas do Rio Baldo o tempo inteiro e várias delas estão gravadas na minha memória também. E é isso, espero que vocês tenham se divertido um pouco com essa tag. A ideia é que a gente possa não esquecer, não perder a ternura, jamais, apesar das dificuldades que a vida e o Brasil vem apresentando para a gente e falar da Pfizer assim, de uma forma tão divertida, pelo menos, alivia um pouco a gente em algum lugar e eu espero que tenha aliviado vocês. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se ficaram com vontade de ler e também o que vocês comentariam, o que vocês escolheriam para essa tag que eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri